Música A Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão anunciou na quarta-feira o resultado final do prêmio FAPEU de Divulgação Científica. O concurso premiou os estudantes que escreveram artigos sobre os projetos realizados pela organização. Eu acho que a FAPEU precisa divulgar os trabalhos que ela realiza em contrato com a universidade, tornar isso público para a sociedade, tornar isso público para os estudantes, os professores, os pesquisadores. Existe uma necessidade hoje de tentarmos o esforço de fazer com que esses assuntos científicos saiam em linguagem adequada para que a população possa entender. Música